Anne. Oi, mãe. Agora estou aqui. Agora. Vá, vá, vá. Eu vou passar o marco para a próxima. Vem. Vem, pá, estúpida. Desculpa, eu não te vi. Ainda por cima sou-me de laranja, pá. Mariana já pediu desculpa. A vereda chateia, ela tem razão. E agora como é que ela vai para casa? Olha, porquê que não voltas a vestir a roupa do pé? E vou-te ir para casa, engraçadinhas? Estas a ver muitos filhos, velho. Eu só estou a tentar ajudar. Deixa, eu tenho aqui um casal. Não, 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 deixa. Não empreste o medo. É o mínimo que eu posso fazer. Este não fica 20 números acima. Mas o que é que diz o que é essa porcaria? Não precisa de roupa para nada. Isto vai atrasar-nos mais alguns minutinhos. Vamos dar uma tela agora.